No fim de semana, a Polícia Civil de Ouro Preto do Oeste, em conjunto com a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal, realizaram uma operação para apreender 11 motocicletas e processar os proprietários por direção perigosa em via pública durante os famosos rolezinhos do grau. Os envolvidos enfrentarão processos criminais, além de multas. As motos apreendidas poderão ser confiscadas pelo Estado. O delegado responsável, Nick Locatelli, destacou a preocupação com a prática irresponsável de malabarismos e rachas em áreas públicas, colocando em risco a vida de outras pessoas. Em imagens obtidas pela polícia, mostram um dos envolvidos empinando sua moto em uma estrada próxima ao Morro Chico Mendes, evidenciando o perigo da prática. A operação recebeu o nome de rolezinho da morte em memória de Vitor Henrique de Lima, vítima fatal de um acidente envolvendo participantes destes eventos na véspera do Natal no ano passado. O delegado ressaltou que esta é apenas a primeira fase da operação e que o trabalho de inteligência das Polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal continuará para identificar outros participantes. No último domingo, dia 10 de março, a Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal, deflagrou a operação rolezinho da morte. Essa investigação começou em decorrência da morte de um jovem, no último Natal, aqui em Rio Preto, onde em um desses rolezinhos do Grau, duas motos se chocaram e o Vitão, popularmente conhecido como Vitão, veio a falecer. A polícia fez um trabalho de inteligência, conseguiu junto ao Poder Judiciário mais de 11 mandatos de busca e atenção dessas motos, pessoas que faziam malabarismo sobre duas rodas em vias públicas, também em rodovias estaduais, no Morro Chico Mendes, local frequentado por muitos turistas, colocado em risco os pedestres, os ciclistas. Então, essa prática foi coerida pela polícia, conseguimos a apreensão de mais de 13 motos, o PRF também conseguiu de outras seis, por infrações administrativas no dia, a Polícia Militar mais de oito, total de mais de 20 motos apreendidos no contexto da operação. E a gente quer deixar claro que a Polícia Civil não é contra a cultura do Grau, desde que seja em local privado, com atendimento dos alvarás, ambulância, roupa adequada, todas as normas legais atendidas, mas em local privado. Se fizerem em via pública, nosso setor de inteligência vai identificar, através de testemunhas, câmeras, redes sociais, de tudo, a Polícia tem vários meses de provas e a gente vai chegar nos autores. Então, fica o recado aqui para todos da população. E a gente conta com a população nas denúncias para que a gente continue investigando.